E olha, o SBT Interior de hoje começa falando do descaso do poder público em Rio Preto. O prédio onde funcionava o Instituto Médico Legal está abandonado desde que foi desativado no ano passado. Moradores da região reclamam da falta de segurança lá no local. Os moradores reclamam. Eles dizem que o prédio vazio é agora moradia de viciados e marginais. Eu não me sinto segura quando eu saio dali para atravessar para a minha casa, que é aquele portão branco ali. E do lado eu olho para poder abrir o portão, eu tenho que olhar porque às vezes eles estão ali sentados fumando. Todo pichado nem parece que o local um dia foi aberto ao público. Aqui funcionava o Instituto Médico Legal. Vai vendo a polícia era constante. Mas desde que o IML mudou de lugar em julho do ano passado, o cenário é esse, de abandono e depredação. O mau cheiro, o mau cheiro, você não aguenta chegar nessa porta aí que tem o mau cheiro. Aquelas árvores enormes, precisaria poder dar embaixo, está cheio de folha, até onde for folha lá. Ao olhar mais de perto, muita sujeira, restos de comida, bebida, cobertores e um fogão improvisado. Sinais de que realmente o local serve de abrigo para alguém. São José do Rio Preto não merece uma rua suja. Isso cria uma imagem negativa. Então, peço aos autoridades que tome uma providência. Paredes e vidros pichados, muita sujeira como a Melissa mostrou. A Secretaria de Segurança Pública informou que o imóvel citado é de propriedade da Prefeitura. Fomos atrás, então, do Executivo Municipal que disse que, até o momento, a Secretaria de Segurança Pública não entregou as chaves do imóvel e que só depois vai poder providenciar uma nova destinação para o imóvel. Nossa equipe, então, voltou a falar com a Secretaria de Segurança Pública para saber sobre esse impasse com a Prefeitura, mas, por enquanto, não recebemos uma resposta. Obrigado.